Maneado foi eliminado Minhas asas estão quietas Minha ultralizada 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 Vamos lá. 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 Destruiu uma torre Você eliminou um inimigo Malhado, folha de nada O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Sua equipe destruiu uma torre O inimigo foi eliminado Resistir Que o inimigo foi eliminado Aura de ação Foi por fim A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tá com ele até o meu mundo. Agora! Maneado foi eliminado. Invencível. Neutralizado. Maneado foi eliminado. Deconselecido. Neutralizado. Maneado foi eliminado. Maneado foi eliminado. Maneado foi eliminado. Vamos lá. 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 Vamos lá.